Você tem um chamado e Ele quer fazer algo na sua vida. E eu entendo isso. Por várias vezes eu li na Bíblia dizendo, Jesus ensinando seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a toda criatura. E isso é fundamental para o Evangelho, isso é fundamental para o corpo de Cristo. E nós queremos estar cantando esse cântico, desafiando ainda vocês que façam o mesmo o que Jesus fez por você. Amém? Amém. Estender a mão e se compadecer o seu próximo como gente e seu irmão. Transmitir o amor, ajudando uma vida que está no pó a se erguer em Deus. Deus, façam mesmo o que Jesus fez por você. Sem pisar seus interesses pessoais, Deus te socorreu. Te pedir nada em troca por amor Deus te acolheu Te livrou do lamaçal E uma nova vida te presenteou E um exemplo claro De verdadeiro amor A tantas vidas Esperando que você Passa por elas o que Deus fez por você Sem discriminar O seu lado humano Ou ir espiritual Você vem em troca por você Através das atitudes Jesus em seu direito Para o que há de melhor E você para o seu próximo E Deus será louvado em você E Deus será louvado em você Há tantas vidas Esperando que você Passa por elas o que Deus fez por você Sem discriminar Seu lado humano Ou ir espiritual Seu lado humano Através das atitudes Através das atitudes Jesus em seu direito Jesus em seu direito E Deus será louvado em você E você para o seu próximo E Deus será louvado em você Glória E Deus será louvado em você E Deus será louvado em você Aleluia Amém, aleluia Tem muita gente aí perdida Só esperando que a gente ajude Amém Essa é a missão da igreja Aleluia Não é só ficarmos aqui adorando E louvando o Senhor e recebendo E recebendo Nós aprendemos que é dar Amém Eu lembro de um salmo 139, um dos meus favoritos Não que o restante não seja Mas mexe muito comigo E me marcou Quando Davi escrevendo Ele fala da onipotência de Deus Da onisciência Da onipresença Ele fala que ainda Não tinha forma nenhuma Mas Deus havia criado dentro do ventre E no final, no início e no final do salmo Ele diz assim, sonda meu Deus Conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Aleluia Aleluia Isso é a nossa renúncia Todos os dias Agora, é um desafio também Chegar diante de Deus Sonda meu Deus Sonda meu Deus Com tanta coisa ruim aqui dentro E outra Prova-me Ontem o pastor estava falando aqui Quando o espírito Levou Jesus no deserto Para ser provado Tentado pelo diabo E aí Davi então Sonda meu Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Esse é um desafio também Que podemos fazer todos os nossos dias Clamar ao Senhor Que nos sonda e nos ajude A ser guiado por esse caminho eterno Amém Aleluia Amém Amém. Sonda-me, ó Deus, me conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém.